para quem me acompanha no Instagram já deve ter visto que eu recebi essas duas caixas aliás se você não me acompanha me segue lá arroba Vitor e Sui no Instagram e no Twitter pois bem chegaram essas duas caixas e aí eu queria abrir com vocês que eu estou muito ansioso primeiro que eu já revelo essas duas caixas tem tudo a ver com Playstation são aparelhos Playstation variados mas aí você vai me perguntar e Sui mas por que que você pegou tantos aparelhos dos Playstation porque eu estou preparando a já uns meses umas pesquisas em relação ao console Playstation e antes ia ser só história do console Playstation em si do Playstation 1 depois do Playstation 2 e do Playstation 3 no entanto a pesquisa foi se aprofundando se aprofundando mais e aí a gente descobre coisas muito interessantes todo mundo fala que foi a Nintendo que inventou o Playstation aquele aparelho lá o Playstation separado que era uma mistura de Superfarmicol com leitor de CD e na realidade não a Sony mexe com videogame muito antes disso e aí vamos desmitificar toda essa história mas como eu falei é uma pesquisa que já tem alguns meses por isso não vai ser de hoje para amanhã que esse vídeo vai ficar pronto mas eu queria mostrar para vocês quais aparelhos vieram nessas duas caixas como que eu vou fazer vou abrir elas aqui e vou ir mostrando os itens e colocando aqui na mesa mas primeiro tem que tirar elas daqui né primeira caixa aberta então vamos lá pegar o primeiro item Playstation DualShock se vocês verem lá em cima aqui ó aquela caixa verde é um Playstation do primeiro modelo né então tinha que ter um DualShock lembrando que isso aqui era um lote eu peguei um lote que tinha PlayStations variados vamos abrir aqui para ver se tem o Playstation DualShock aqui dentro se vê uma pedra né um controle preto da Rory já veio do jeito errado aqui ó é da Rory mas é licenciado ele tá bem sujo bem sujo mesmo aí veio um DualShock que é o que dá nome ao videogame né já colocaram os fios do modo errado né mas tudo bem depois eu vou arrumar direito o cabo mas rapaz esse depois fala que japonês cuida bem das coisas esse aqui não tá tão tão bem limpinho não Playstation tá sujo e todos os papéis estão aqui não vou mostrar com tantos detalhes como faço corriqueiramente porque são bastante itens aqui Playstation DualShock ele aparece melhor no vídeo que eu vou falar do Playstation 1 precisa muito mais muito de uma limpeza esse playstation segundo o item Playstation 2 FAT esse é o console de mesa mais vendido da história portanto foi bastante vendido aqui no Japão então ele é extremamente barato e extremamente fácil de encontrar tanto ele luz e quanto na caixa caramba ele veio um controle aqui de Playstation 1 controle dele mesmo controle já serve a bebê diferença quando em relação ao controle do Playstation 1 né que ele é mais mais pesadinho e mais anatômico também cabo de áudio de energia memory card manuais o aparelho ainda tá até embrulhado esse tá bonitão hein olha só é sempre geralmente ele tá escrito 30 mil e 13 mil aqui tá 3 mil apenas vocês conseguem focar aqui olha ele tá ele é o Playstation 3 mil Playstation 3 prateado bom segundo a embalagem aqui né esses Playstation 3 FAT são bem pesados hein um controle aqui o DualShock 3 eu tava precisando de um dele mesmo o meu hein olha que é sem fio ainda ainda veio com o cabo dele para recarregar vou usar ele porque no meu o Playstation 3 aqui falta um controle cabo AV manual caramba que cabo de força mais grosso olha só Playstation 3 Silver esse a caixa vai ficar tá porque é grandão né vamos pro próximo Playstation 3 FAT Black Piano caramba controle tá zerado hein olha a parte de trás que geralmente mostra quanto ele foi usado ou quase não foi foi usado porque tá perfeito aqui a caixinha tá que vem o cabo de força é o mesmo daquele o outro também veio e coloca o controle aqui em cima esse Playstation Black Piano sinceramente eu acho o Playstation 3 mais bonito todo mundo chama de George Forman né porque ele queimava fácil pelo menos aí no Brasil né aqui eu não sei ninguém me falou disso mas deve ser mais ou menos a mesma coisa mas esse aqui é bonito hein bonito mesmo inclusive nem peguei veio os manuais também tá nem peguei fiquei tão emocionado porque realmente esse aqui é um do videogame que eu achava muito bonito na loja eu achava muito bonito tendo que esse Black Piano deixam esses riscos aqui sim é muito fácil de ter esses riscos né mas mesmo assim um dos consoles mais bonitos cansei vamos para a próxima caixa esses aí era o que tava na primeira caixa agora vamos para a segunda tô suando aqui olha que tá frio em outro Playstation 2 nem vou abrir porque é igual inclusive todas as inscrições tudo tem a mesma coisa esses dois aqui o Playstation 3 branco tá aqui ó esse aqui é o Ceramic White eu tenho outro Ceramic White já vocês veem que até a imagem fica mais escura porque ele reflete a luz e fica mais escuro o Ceramic White ele não é branco né porque fora do Japão foi lançado né o Playstation 3 branco puta tá pesado esse aqui só que esse aqui vocês veem que ele é brilhante e ele só foi lançado aqui no Japão ele é chamado de Playstation 3 Ceramic White ele vem os cabos os manuais e esse controle aqui que tá mais amarelo que branco e para finalizar vieram dois aparelhos luzes um é o prateado Playstation 3 Fete plateado e o outro Playstation 7 Black Piano e acabou como eu falei para vocês eu peguei esses lotes exatamente porque eu estou fazendo um vídeo para falar com mais detalhes a história desse videogame incrível como falei para vocês eu não vou prometer que vai ser semana que vem ou daqui uma semana aqui duas semanas exatamente pela extensão das pesquisas que a gente está realizando e ainda tem mais coisas de Playstation vindo por aí exatamente para essa série de vídeos tem outros materiais que eu tenho comprado para contar a história desse nome icônico Playstation se você quiser ver fotos e vídeos exclusivos desses aparelhos me segue lá no Instagram arroba Vitori Sui e no Twitter também espero que você tenha gostado desse unboxing eu tô suado esses aparelhos são muito pesados obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais a e eu sou isso e quase que tinha me esquecido oi oi Legenda Adriana Zanotto